Eu sou o ministro de solidariedade social e coletivo. Eu vou dizer que o ministro de solidariedade social se anuncia para o público o processo de pagamento de subsídio para uma caixa de 200 dólares. O ministro de solidariedade social e coletivo é um salário para uma caixa de 100 dólares. O ministro de solidariedade social é um salário para o público o que vai fazer. Eu vou dizer que o ministro de solidariedade social é um salário para o público o serviço de solidariedade social BAMUNICITO DILI, HAHU, HABAN, 16 DE DEZEMBRO 2022, SEFISUKU SIRA, HAMUTUKO, OFICIAL PAGAMENTO SUBSÍDIO 200 DÓLAR, SEI HALO LEVANTAMENTO OSSAN, TUIR CALENDÁRIO, NEBEMAKA BENSETEL, PARTILATIONA, BA IHA POSTU AMISTRATIVU IDAIDA, BA MUNISIPU SELU, MUNISIPU SELU RESIN RUA, INCLUI RAIWA, SEI HALO LEVANTAMENTO OSSAN, BA SUBSIDU FINDU ANU, IHA, DIA 12 DEZEMBRO, DIA 12 DEZEMBRO 2022, BENSETEL, SEI MOBILIZA ORÇAMENTO BA IHA MUNICIPU SELU, NEBEMAKA, IHA VILA, IHA MUNICIPU BA IHA POSTU AMISTRATIVO SELU, IHA VILA, IHA DIA 12 DEZEMBRO, DIA 13 SE MOBILIZA OSSAN BA IHA MUNICIPU, IHA POSTU AMISTRATIVO SELU, NEBEMAKA, IHA QUERECON EHA CALENDÁRIO, DIA 13 DEZEMBRO, DIA 14 DEZEMBRO, DIA 15 DEZEMBRO, MOBILIZAÇÃO ORÇAMENTO NO PROCESSO PAGAMENTO, NEBEM SEI LAUTUIR, CALENDÁRIO, NEBEMAKA, BENSETEL, FOTEAN. ENTÃO, O PÚBLICO SI DA BELA ACOMPAÑA, E AMI, BELA PARTILHAMOS CALENDÁRIO NEBEMÉDI, PARA DEPOIS BELA PUBLICA, PARA DEPOIS BELA FACILITAMOS, FAGIN INFORMAÇÕES BELA PUBLICO, A TO ENTENDE DE DIAK, O NEBEMÁ, PROCESSO PAGAMENTO NEBEM. SIN. A TO ENTENDE DE DEURES BELA, MAS, SIN. TUIR DADOS NEBEMAKAMICIMU HUSSE MINISTÍRU DE ADMINISTRAÇÃO ESTATAL VERSÃO ICOS, IHA 339.954 UMAKAEM. NÉ DADOS NEBEMAKAMICIMU HUSSE MINISTÍRU DE ADMINISTRAÇÃO ESTATAL VERSÃO ICOS. MAIBEI ME CATE HA LUHA KATA, Eu tenho que prestar declaração para o nosso membro de família, que é encaixado e a ficha de família. Eu tenho que prestar declaração para o nosso membro de família, que é o meu salário, 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 que é o meu salário. Eu tenho que prestar declaração para o nosso membro de família, que é o meu salário, 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 que é o meu salário. Bom, Sr. João, dados versão ICOS, Ministério, MSSI, SIMOS e MSSI, MACA 339.954 famílias, ou MACA. RENDIMENTO FAMILIA, RENDIMENTO, RENDIMENTO BRUTO, Nega, 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 MEMBUR FAMILIA, MEMBUR FAMILIA, LAWAS AKUMULASÃO, NETENKI CLARO, MEMBUR FAMILIA IDA, INDABE MHAKERE KONNA HIA LISTA, LISTA, UMAKAN, NEMBUR FAMILIA, NEMBUR FAMILIA, NEMBUR FAMILIA, NEMBUR FAMILIA, MACIIDA NEM RENDIMENTO BAUTIO TINGENTOS DÓLAR, NEM LA ELISIBLEL ATUSIMO. VAEMO HOTOTO, VAEMO HOTOTO, VAEMO HOTOTO, VAE, FAMILIA HOTOTO. Veja. Veja, veja, veja. Veja, veja. Veja, veja. 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 O documento é beneficiário da glória, mas primeiro, ficha de família original, segundo, cartão eleitoral ou bilhete de identidade ou pasporte. O documento é beneficiário da glória, mas primeiro, ficha de família original, que é o benefício da glória. Claro? Ok. Obrigado e bom trabalho para mim.